Bom dia, o câncer tem cura e eu ajudo pacientes com câncer a chegarem na remissão pela alimentação. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, sou nutricionista, especialista, mestre pela USP e já tive câncer. Você que está enfrentando essa doença, antes de cuidar, na teoria, cientificamente, durante 20 anos de pacientes, eu passei na pele pela doença e sei exatamente a dor e os problemas que você está passando. Hoje, na leve de quinta-feira, é o Tira Dúvidas, famoso quadro para que você possa fazer perguntas diversas na área de alimentação e nutrição, exatamente para que você fique mais próximo da remissão. Para quem não sabe, remissão é quando nos exames de sangue e imagem, você não vê mais a presença desta doença. Ao vivo aqui, sempre trazendo as melhores informações para você que lida com essa doença, para você que tem um familiar com essa doença e ao lado dela, da melhor bebida detox do mundo, que se chama água, você não precisa desse besterol de suco verde, você não precisa de receita medíocre para tratar a doença mais séria que os médicos diagnosticaram na história da medicina. Espero que você esteja com a água, se você tiver, coloque um sim aí para mim, sejam bem-vindos. A Luzia está aqui presente, a Merli, a Rose, o Lô, a Manzec, a Sabrina, a querida Sabrina também aqui junto conosco, e no TikTok também, ao vivo com várias pessoas fazendo parte dessa live hoje, da quinta-feira. Uma das questões que eu gostaria de trazer hoje para vocês é sobre um tipo de gordura que é boa para a saúde, é interessante para a saúde, mas tem alguns detalhes que muitas vezes as pessoas não conhecem, e isso acredito que vale a pena eu conversar um pouquinho mais. Olha que interessante, é muito comum pessoas falarem para vocês que azeite é bom. Fico feliz, essa mensagem acho que é bem-vinda, o azeite é consumido há milhares de anos pelo ser humano, o azeite é produzido por meio do prensamento da azeitona, você prensa ela a frio, você prensa ela a quente, até explico depois com detalhes essas questões, e você tem muita adulteração de azeite, são muitos azeites produzidos no Brasil e muitos deles adulterados. Normalmente o nosso azeite é importado, a gente tem produção própria, mas a grande maioria do que está no supermercado é importado, e existe hoje uma enxurrada de azeite que as pessoas, em especial a indústria, indica para você cozinhar. Como eu sempre falo, você tem a liberdade de cozinhar o azeite, mas o azeite não é o melhor óleo para cozinhar, exatamente porque a própria embalagem dele já é escura. Vocês sabem por que a embalagem do azeite é escura? Ela é escura exatamente porque a própria luz do sol oxida essas moléculas que estão ali dentro. Se você oxida, você vai perdendo qualidade. Outra questão também importante, é que você, quando consome o azeite que foi esquentado, você elimina algumas substâncias bioativas, o hidroxitirosol, o tirosol e diversas outras que são compostos bioativos antioxidantes. A gente paga caro pelo azeite porque ele é uma bebida, entre aspas, é um líquido comestível que tem várias substâncias antioxidantes. Então, o mais caro que você paga nele, você acaba eliminando, que são essas substâncias antioxidantes. Por isso, eu sempre fortaleço que não se deve cozinhar com azeite. Ah, Alexandre, mas você em nenhum momento cozinha com azeite? Eu cozinho, mas isso não é regra da minha cozinha, isso não é direção para os meus pacientes em remissão. Algumas pessoas preferem utilizar o azeite para fazer a coxão, mas eu sempre falo que o mais interessante para a coxão, ou seja, para você preparar alimentos, seria você consumir óleo de coco, seria você consumir a banha, seria você consumir a manteiga, que seriam ótimas gorduras, gorduras naturais e saudáveis para você fazer a preparação, seja arroz, feijão, legume ou uma salada cozida. Estamos chegando no frio e você não necessariamente precisa comer essa salada crua, que talvez cause uma certa repulsa por conta do frio. Então, se eu poderia fazer o cozimento, as pessoas me perguntam muito sobre fritura, qual o melhor óleo para fritura? Nenhum, porque fritura não foi feito para o ser humano. O nosso estômago não aguenta fritura. Você pode, por questões pessoais e de escolha, fritar, mas você não tem o melhor óleo para fritura, talvez tenha os óleos mais resistentes, que seriam a mistura desses, a manteiga com banha ou banha com o óleo de coco e assim por diante, que daria uma resistência maior à oxidação desses óleos e indiretamente você poderia ter menos prejuízo, senão que não possa ter prejuízo, porque principalmente paciente com câncer que normalmente está enjoado, ele está com vômito muitas vezes, ele está com azia, ele está com refluxo, a presença da fritura é a pior coisa que existe. Não existe, então, melhor gordura para um paciente que está nessa situação e mesmo que você não esteja fazendo tratamento, nosso estômago não foi preparado para ficar comendo fritura. Mas você, como eu sempre falo, tem liberdade de fazer o que quiser com a sua alimentação, mas quando a gente tem liberdade, a gente paga um preço por isso, né? E se fosse pensar em um azeite, o azeite se você coloca para fritar, você acaba eliminando cada vez mais essas substâncias que são protetoras e você vai perdendo qualidade daquilo que você paga caro. Um dos óleos comestíveis bem caros é o azeite, é extremamente pesado o preço dele. E falando de peso, o que a indústria tem feito? Ela cria espaços na sua mente para vender um produto, que o marketing é especialista nisso. Então, eles lançaram há um bom tempo já o azeite chamado tipo único. Você sabe o que é o azeite tipo único? Coloca até aqui para mim, por favor. A cachorrinha está querendo entrar para ficar aqui do meu lado e eu estou dando um sossega nela. Então, coloca aqui para mim essa questão do azeite tipo único. Se você usa, coloca aqui para mim sim, se você usa e coloca não, caso você não use esse óleo. Só para que eu possa conhecer um pouquinho mais do seu hábito dentro da cozinha, o seu hábito culinário. Normalmente, essa embalagem, quando a gente fala dos principais azeites, ele é um azeite de cor vermelha ou amarela. Então, você facilmente consegue encontrar no supermercado. Lá atrás, uma sociedade médica sujou o nome dela falando que esse azeite era o melhor. Então, ela estragou o nome dela. Isso é um problema dessa sociedade médica por se vender essa indústria do azeite. E ela colocava o carimbo dela, o símbolo dela, vinculado a esse azeite. Mas isso é um problema dessa sociedade médica que sujou o nome dela. Eu fiz o questionamento lá na época, acho que faz uns 15 anos, 10 anos, sobre essa questão da comprovação de que ele era melhor. E até hoje eu estou esperando, até hoje eu aguardo essa resposta, tanto daquela sociedade médica, quanto da empresa de azeite, dizendo que esse óleo é o melhor e é o mais interessante para fritar. Eles tiraram a palavra fritar, eles não usam mais fritar com azeite. Você pode procurar nos rótulos desse azeite tipo único, e eles colocam refogar e cozinhar. Eles não colocam mais a questão do fritar, porque não tem respaldo para isso. Já começou errado, né? E mesmo quando eu faço o questionamento do refogar e cozinhar, também eles não conseguem trazer respaldo científico, mostrando que isso é melhor para os pacientes. E aí eu fui além, né? Quando você começa a não ter resposta, você tem que buscar mais informação. Aí eu fui buscar informação com essa formação desse azeite, porque eu não conhecia como era produzido o azeite tipo único. E eu descobri, na própria instrução normativa do Ministério da Agricultura, que é um documento que direciona como o produto deve ser produzido, produzido, e eu descobri uma coisa muito curiosa, talvez eu tenha sido um dos primeiros nutricionistas na rede social que divulgou isso. Eu divulguei que o azeite tipo único, né? Que tem embalagem vermelha e verde, ele é feito com o resto da azeitona, né? Ele é feito com bagaço. O termo técnico é bagaço. Mas o que é bagaço? O bagaço é resto. O que restou depois de que você prensou a azeitona para obter o azeite extra-virgem e depois que você esquentou a prensa e tirou o restante do azeite que teria. Tanto azeite extra-virgem e virgem são bons, podem ser consumidos, mas quando você esquenta essa azeitona, esse bagaço, você acaba se aproximando de um óleo refinado, como o soja, milho, girassol, canola ou gudão, que não são óleos interessantes para a sua saúde. Então, você está disposto a comer resto, a comer bagaço? Eu não estou e nenhum paciente meu está. Nenhum paciente meu eu faço indicação para comer bagaço, para comer resto, exatamente porque a indústria para se livrar de uma estrutura que levaria toneladas para ser jogada fora, eles aproveitam mais um pouquinho para tirar o seu dinheiro sem oferecer nada em troca. Eu acredito que a mídia para vender é isso, a que a Chi colocou. Infelizmente, a indústria alimentícia é muito mais cruel do que a indústria farmacêutica. Eu sei que muitas pessoas falam da indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica faz isso, a indústria farmacêutica faz aquilo, só que a cada dia a gente consegue perceber, e eu tendo esse olhar crítico em relação à alimentação, como a indústria alimentícia ela é perversa, é perversa da pior forma que você possa imaginar, desde patrocinando pesquisadores em grandes universidades, e aí eu falo de Harvard, que já foi comprada pela indústria alimentícia em vários setores e várias situações, isso já é público e anotório, isso já foi documentado cientificamente, até influenciadores digitais que recentemente estão publicando, estão divulgando para vocês, de que a porcaria da margarina é uma gordura boa. E por que ele faz isso? Porque ele ganha muito dinheiro em relação a isso, ele ganha muito bem em relação a isso, então ele consegue, recebendo esse dinheiro dessa indústria, divulgar uma informação que põe em risco a sua vida, põe em risco a sua saúde. Mas por que ele faz isso? Uma questão comercial, o compromisso dele não é com a sua saúde, o compromisso dele não é com o juramento que ele fez de Hipócrates, quando se formou querendo oferecer o melhor, o compromisso dele é com o dinheiro no bolso, que ele recebe muito bem, no meu entender, dessas indústrias para divulgar lixo, para divulgar bobagem. Então, toma cuidado com essa questão de aceitar a entrada na sua casa do azeite tipo único, porque ele é feito com bagaço, ele é feito com o resto da azeitona, toma cuidado com essa questão de aceitar, entra a margarina na sua casa, toma cuidado com essa situação de aceitar óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão dentro da sua casa, porque você está colocando as piores gorduras para a sua família comer. A gente tem que lembrar que de 1910 até agora, a maior mortalidade que foi, que cresceu, que aumentou, foi a doença cardiovascular. E pasmem, acreditem, até mesmo olhando os dados científicos, depois que a pessoa se cura do câncer, o que mais derruba ela, se chama doença cardiovascular. Então, as pessoas se curam de uma doença grave, de uma doença difícil, mas elas não largam ao hábito de comer mal. Então, elas continuam comendo gorduras de péssima qualidade e continuam desenvolvendo infarto, continuam desenvolvendo AVC, exatamente porque o hábito do cachimbo deixa a boca torta e as pessoas não acordaram desse mundo de porcarias que estão sendo divulgados. E valorizando essa divulgação de boas gorduras, como normalmente eu faço aqui para vocês, eu gostaria que vocês colocassem para mim, quais são as gorduras que você tem na sua casa hoje? Você tem o azeite? Você tem a margarina? Você tem um mix de margarina com manteiga, que também é porcaria? Você tem o óleo de coco? Você tem o óleo de coco sem sabor? Você tem a banha? Qual gordura que você está usando na sua casa hoje? O que tem na sua dispensa? Coloca aqui para mim. E vai ficar até na mensagem gravada, que eu gostaria de deixar essa reflexão, esse questionamento, que é descreva nos comentários, para quem assistir gravado, todas as gorduras que você consome. Ah, eu consumo azeite tipo único, eu consumo azeite virgem, extra virgem, consumo banha, consumo... No caso, até se você quiser detalhar, a minha manteiga é de primeira qualidade, a minha manteiga é extra, porque existem dois tipos de manteiga, a minha... O meu... O meu azeite é extra virgem, o meu azeite é virgem, o meu azeite é tipo único, para que eu possa conhecer mais da sua alimentação. A Thelma colocou, a Thelma é da Bahia, assim como é a minha mãe, ela consome a manteiga, o azeite doce e a banha, quando a gente fala do azeite doce, o óleo de dendê, faz parte da cultura, da região dela, não vejo problema. A Lini colocou que consome óleo de coco, para a gente. A Ange colocou para mim, que eu acho que é a querida Ângela, que é paciente, a gente colocou banha e azeite de oliva extra virgem. Vamos ver mais, não fiquem tímidos aí, tímidas para colocar aquilo que vocês consomem, porque agora é o momento da correção, é o momento do apoio, que eu sempre trago para vocês. Qual é... Quais são as gorduras? Quais são os óleos que você utiliza? A Rose colocou, uso banha direto do sítio, que delícia, que bom, que bom, tem alguns pacientes que consome arrozinho, eu acho que não é minha paciente ainda, mas eu tenho pacientes que consomem banha direto do sítio, direto da roça, ela consome azeite, consome manteiga, a Silva colocando aqui, bom dia, meu médico, eu vou trocar médico por nutricionista, viu Silva? A Meris colocou banha, eu tenho azeite extra virgem, óleo de coco e tenho banha, mas tenho muita dúvida, então pergunta, pergunte se você tem dúvida aqui das gorduras, porque hoje eu já estou abrindo esse espaço para que a gente possa se libertar dessas dúvidas, eu gosto de banha, azeite extra virgem e margarina, Silvana, margarina tem pessoas que gostam, não estou aqui para mudar o paladar de ninguém, mudar o sabor de ninguém, mas se eu falar de saúde, é a pior coisa que existe para a saúde, margarina que foi desenvolvida na França, o nome dela seria margaron, que significa pérola por conta da cor dela, é a gordura de péssima qualidade, cheia de aditivo e uma gordura interesterificada, que a cada pesquisa que é feita, tem mostrado talvez ser pior, do que a gordura trans, que é aquela que entope o coração, a Ieda colocou, eu uso banho e manteiga, qual é o melhor azeite? Azeite extra virgem, a melhor azeite que tem é o azeite extra virgem, a Thelma colocou, azeite de oliva extra virgem, tem mais, tem mais pessoas me vendo aqui, eu sei que vocês estão tímidos ou tímidas, coloquem para mim, para que eu possa conhecer, espero eu, que quem me acompanha, quem assiste as minhas lives, não esteja consumindo, óleo de soja, milho, girassol, camólio, algodão, com frequência, a Márcia perguntando se pode usar banho, aí eu pergunto para a minha comunidade, as pessoas que já me acompanham, os meus pacientes também, pode usar banho pessoal, coloquem aqui para mim nos comentários, eu tomo todos os dias, meu cláudio de sopa de azeite extra virgem, isso me faz mal, se você colocar na salada não, se você tomar cru, você estimula o seu sistema digestório, a produzir aço, no momento que não precisa, então tem que ver o momento que você faz isso, se for em jejum, sim, se não for, não vejo problema, a tia, bom dia, minha primeira vez aqui, que legal, quem está aqui a primeira vez, já faço o convite, se inscreva no meu canal, você não paga nada por isso, e tem, na minha visão, a melhor informação de nutrição, e oncologia disposta para vocês, a Sabrina, depois que comecei a ser acompanhada, pelo meu nutricionista ler, eu só uso a banha e azeite, extra virgem, antes usava óleos, olha que legal, que bom Sabrina, compartilhar, aquilo que você faz, é paciente minha, olha que bacana, então ela usa, as melhores gorduras, os melhores óleos, para cuidar da saúde dela, mas antes ela não fazia isso, assim como a maioria das pessoas, não faz isso, a Maria Santos colocando, meu primeiro dia aqui, aproveita para se inscrever, Maria Santos, não paga nada, não dói, é bem prático, seguir o meu conteúdo, e você vai ter a melhor informação, de nutrição e oncologia, e compartilhe, com seus grupos de whatsapp, compartilhe com as pessoas que você ama, a Eliane perguntando, qual é melhor, eu não sei qual que é a pergunta da Eliane, qual é melhor doutor, então, a Márcia perguntou, a banha, eu trago a resposta, de uma própria paciente minha, a banha pode ser usada, pacientes meus em remissão, consomem banha, e é bem-vindo para a saúde, se você gostar, eu tenho, um parente judeu, de forma alguma, ele pode consumir, existem algumas pessoas, por questões religiosas, ou de paladar, que não devem consumir banha, mas tirando isso, não vejo problema, bastante gente nova, aqui no TikTok, sejam todos muito bem-vindos, viu, aqui é um espaço especial, para vocês, azeite, banha, manteiga, qual é melhor, os três são excelentes, não tem um melhor, os três são excelentes, por sinal, eu sempre faço a sugestão, para os meus pacientes, para consumirem os três, se gostarem, viu, não faço nenhum tipo de, de desagravo a eles, e coloco até o óleo de coco, os quatro, para você consumir, e não ficar preso, em só um tipo de gordura, isso seria uma vantagem, também para a sua saúde, aqui a Eliane, eu uso óleo de coco, azeite extra virgem, que legal, que legal, são todas gorduras boas, querida doutora Larissa, também aqui, mandarano, que legal, todas essas gorduras, são boas, eu evito essa história, da melhor gordura, exatamente, para que você tenha, sabores diferentes, ao longo da semana, que se você prepara comida, só com manteiga, o sabor do arroz e feijão, é um, agora, se você cada dia, prepara, um dia com manteiga, um dia com óleo de coco, outro dia com banha, e se quiser, em um momento ou outro, preparar com azeite, não vejo também, proibição, de um momento ou outro, usar azeite, você faz com que, aquela refeição, seja mais saborosa, talvez, por esse motivo, muitos pacientes meus, conseguem ficar, seguindo essa alimentação, que eu estimulo, por anos, porque a pessoa, ela fica presa no que, ah, não, isso aqui é melhor, e aí, ela fica presa, só naquela gordura, é ruim isso, eu sempre faço, a sugestão, do rodízio de óleos, assim como faço, bonito esse nome, rodízio de óleos, óleo de coco, banha, manteiga e azeite, e faço a sugestão, do rodízio de carnes, então, a pessoa pode comer o fígado, pode comer o peixe, pode comer o porco, pode comer o frango, pode comer o ovo, é mais saborosa a alimentação, assim, você fazendo rodízio, porque, é fácil enjoar, né, a gente não é, uma cobaia, para ficar comendo todo dia, a mesma coisa, isso é muito importante, ser destacado, aqui com vocês, como todos os dias, ovos fritos pela manhã, como devo fritar ovos, no azeite ou na manteiga, é menos pior, Wilson, na manteiga, mas, se a gente fala de gordura, de imersão, aquele ovo com bastante gordura, também não seria adequado, porque, principalmente, o seu estômago, paga esse preço, com gastrite, né, o preço da fritura, se chama gastrite, inflamação no estômago, ah, significa que eu nunca posso fazer isso? Não, mas, se é todo dia de manhã, é algo que pode trazer um prejuízo, para o bom funcionamento do seu corpo, ao longo do tempo, tá bom? Eu não estimulo pacientes meus, a fazerem ovos fritos de manhã, mas não os proíbo, caso eles gostem, de comer ovo pela manhã, seja omelete, seja mexido, seja cozido, guarda essa informação, tá bom? mais pessoas aqui novas, acho que estão chegando, sejam bem-vindos, compartilhe esse conteúdo, com quem você ama, com quem está passando pelo câncer, o câncer tem solução, lembra disso, o câncer tem solução, o desespero não, se você está desesperado, esse caminho não é legal, mas o câncer tem solução, e você consegue, com alimentação, avançar muito nesse tratamento, consegue ter boa cicatrização em cirurgia, você consegue ter a possibilidade, de ter uma vida melhor, uma vida mais leve, vixe, todo dia eu como ovo frito no azeite, a mesma questão, Márcia, o azeite não foi feito para cozimento, não é proibido, mas não foi feito para cozimento, a fritura é irmã gêmea da gastrite, então, se você faz isso todo dia, você pode promover uma inflação, no estômago, que é extremamente delicada, para a sua saúde, e diferente de um carro, que tem um seguro, por cinco anos, o seu corpo não tem seguro, se você machucar ele, ele vai cobrar o preço, ao longo do tempo, tá bom, toma muito cuidado com isso, e aí eu vou perguntar, então, acho que eu estou percebendo, que tem muita gente fazendo fritura, quem aqui tem hábito de fazer fritura todos os dias, seja nos ovos, no café da manhã, ou seja na fritura de algum tipo de carne, no almoço ou jantar, coloca sim para mim, e coloca não, claro, se você não fizer isso, para que eu possa conhecê-lo, e a segunda pessoa que me coloca sobre essa questão, doutor, é ruim, eu não entendi aqui, do porco, é ruim para o porco, eu não entendi Gil, sua pergunta, estou com artérias entupidas, o azeite de olivestra virgem, tomar uma colher por dia, faz mal? faz mal, é aquela questão que eu falei Wilson, e eu acho que você não está com entupimento de artéria, você deve estar com uma placa de ateroma, em uma situação avançada, e precisa ver onde é que está esse avanço, então, todas as outras gorduras que eu comentei são boas, e você tomar azeite em jejum, pode ser prejudicial para o seu estômago, você faz o seu suco gástrico, ser produzido desnecessariamente, lembrando que a gordura não é digerida pelo estômago, mas tudo que cai no estômago, o estômago, entre aspas, acha que é algo para ele digerir, porque o estômago faz a digestão da proteína, a gordura não tem proteína, e ele trabalha à toa, a Beth colocou que não faz frituras, o Val colocou que eu faço sim, eu consumo não todos os dias, só de vez em quando, a gente tem que entender o que é de vez em quando, de vez em quando é uma vez a cada ano, de vez em quando é uma vez a cada três meses, o que é de vez em quando, Maria? Coloca aqui para a gente, por favor. Faça omelete com pingo de azeite ou banha, pode? Com banha é melhor do que o azeite, agora o pingo nunca é indicado, porque a quantidade de gordura precisa ser estabelecida para você, a maioria das pessoas usa pouco azeite ou pouca banha, e a gordura é um dos grandes protetores do tratamento do câncer, a quanto eu vou usar? Não tem como eu falar para você, quanto você vai usar, assim como um médico cardiologista, não tem como falar o tipo de anti-hipertensivo, ele vai dar para um paciente hipertensivo, e a dose que ele vai dar, é impossível, sem avaliar essa pessoa. Doutor, eu tenho diabetes, isso me aflição, acho que isso me causa muita aflição, por não saber o que comer, eu tenho gordura no, não sei onde, talvez seja no fígado, então continua, se inscreve no meu canal, que tem bastante informação bacana aqui, estou com esclerose sistêmica, estou com dor no estômago, por causa do metatroxato, posso parar? Não, não pare, medicamento, sem orientação médica, por favor. Então, o que devo fazer para evitar que minhas artérias piorem entupimento? Reduzir a ingestão de porcarias farináceas, Wilson, por exemplo, muitas massas, muitos pães de forma, biscoito de polvilho, açúcares e doces, esses são os grandes entupidores de artéria, esses sim, entopem sua artéria fortemente, viu? Doutor, e colocar azeite por cima da comida depois de pronta, pode? Pode, excelente, porque ele não vai passar por cocção, excelente opção, bem lembrado, viu? Pode ser usado, faço essa sugestão para quem gosta muito de azeite também. Meu filho me ensinou a fritar na frigideira, com uma gota de água tampada, pode? Pode, você pode fazer, não tem problema, na verdade não é nem fritar, é um método diferente de você assar ele, e você tem essa liberdade, mas como eu sempre falo, as pessoas ou consomem muita gordura, que a fritura é isso, ou não consomem nada, o equilíbrio como sempre não é atingido, e quem não consome gordura adequada, paga o preço caro que é a sua saúde. Então, o que devo fazer para evitar? Continuo acompanhando isso, eu tenho muita informação para evitar entupimento de artéria, é muita informação, não consigo responder em uma live, em uma resposta simples. Então, lembre disso, hoje eu trouxe a informação sobre as gorduras, tocando em especial na questão do azeite, que é algo utilizado de forma muito exagerada em algumas situações, ou muito pequena em outras, evite o azeite tipo único, talvez eu seja o primeiro nutricionista no Brasil, talvez, estou falando que eu sou o único, mas talvez eu seja o primeiro nutricionista no Brasil, que abriu os olhos das pessoas em relação à má qualidade do azeite tipo único, que é utilizado pelos lares brasileiros, fico feliz da pessoa ter largado óleo de soja, milho, gerassol, canola, algodão, e ter escolhido o azeite, mas não fico feliz de você não saber essa informação, isso é muito grave, porque você precisa de boas informações para tomar decisões, e essa decisão, como eu sempre falo, o que eu trago aqui, não substitui a orientação do seu médico, nunca substituiu, talvez eu também seja um dos poucos que tenha essa prudência em live, porque meu foco é sua remissão, e não a viralização, então eu desejo que mais pessoas tenham essas informações, e junto com o seu médico oncologista, ou com o nutricionista, espero eu que eu seja esse nutricionista, você faça essa mudança, você tenha esse cuidado, quantas colheres de azeite pode consumir por dia? Impossível falar, Cassinha, quanto de remédio anti-hipertensivo um médico vai prescrever para quem tem hipertensão? Não tem como eu falar, eu tenho que avaliar toda a sua alimentação, sua rotina, seus hábitos, para falar quanto de azeite você vai comer, não tem como eu responder, azeite da marca X, é um bom azeite? Sim, é um bom azeite, é um azeite de boa qualidade, a Ronilza, colocou algumas letras aqui que eu não entendo, acho que ela digitou sem querer, mas os melhores azeites não são esses, tá bom Márcia? O melhor azeite, como sempre eu falo, é um rastreamento exclusivo que eu faço para o meu paciente, eu sempre indico as melhores marcas para os meus pacientes, como eu não consigo acompanhar 15 mil pessoas, eu consigo fazer essa personalização para os meus pacientes e para os meus alunos. Já é comprovado que vou fazer ponte de safena com a minha alimentação não poderá evitar essa cirurgia, não sei o grau, seu Wilson, dessa situação, não tem como eu falar se você vai evitar ou não sem conhecer os seus exames e sem conversar com o seu cardiologista, mas sem dúvida alguma, quem teve o infarto uma vez, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco, exatamente porque a pessoa não muda a alimentação, não você, mas a pessoa acha que fez a ponte de safena e não vai voltar mais o problema, vai sim, depois que teve a primeira ponte de safena é mais fácil formar a segunda, exatamente porque as pessoas não mudam o hábito, bom dia doutor, banha, é bom, tá gravado aqui Antônio, já deixei essa informação, aproveita para se inscrever no meu TikTok e também aproveitem para escrever no meu Instagram, a Bárbara perguntando, né, Bárbara, eu falando Bárbara, como ela tivesse escrito, essa live ficará salva, não conseguia comparar desde o começo, vai ficar, se o Instagram deixar a Bárbara, ela vai ficar gravada assim, tá bom, normalmente eu deixo gravado são mais de 500 lives, o maior conteúdo de nutrição e oncologia para você que teve câncer, para você que é paciente, elas estão gravadas aqui no meu perfil, você consegue assistir todo esse conteúdo gratuitamente, né, essa é uma questão legal, então você tem esse privilégio, você tem essa possibilidade, porque o bem mais precioso que você tem depois do seu amor, né, o amor é mais importante do que a vida, na minha visão, na visão de Jesus, porque ele deu a vida dele por amor, porque o amor dele era mais importante do que a vida dele, é a vida, então o primeiro ponto mais importante é o amor, na minha visão, o segundo ponto mais importante é a vida, doutor, eu AVC recentemente, né, o Xi acho que colocou que teve AVC, então mais um motivo pra você cuidar bem dessa alimentação e segurar na mão do nutricionista pra caminhache, a meu almerinda, o paciente com metástase, qual o melhor azeite? O extra virgem é um bom azeite, viu, almerinda, o extra virgem é um excelente azeite, mas não só ele, os outros também podem ser consumidos, como eu já falei no decorrer da live, doutor, colocar azeite em cima da comida depois de pronto, pode? Pode, Bárbara, teve outra pessoa que colocou aqui pra mim, que coloca depois, eu não lembro quem foi, eu respondi, Bárbara, eu tinha falado, foi você mesmo que perguntou, pode colocar em cima da comida, tá bom? Então a mensagem hoje era essa, eu vou deixar gravado no Instagram, o TikTok não deixa lives gravadas, infelizmente, é uma falha do TikTok, ele tem várias qualidades, mas ele tem essa falha, ele não deixa a live gravada e você pode assistir, reassistir, mandar pro grupo do WhatsApp, mandar pras pessoas que você ama sem problema algum, tá bom? Então, quero agradecer aqui a sua presença na minha live, quero agradecer aqui os comentários que vocês trouxeram, é bem rico isso, porque eu preciso direcionar pra vida que você está levando, lembrando que essas informações não substituem orientação do seu nutricionista, eu tenho humildade e prudência de falar isso durante a live, coisa que acredito que outros profissionais deveriam fazer e quero muito e cada vez mais ajudar você a se aproximar de uma alimentação mais saudável, tá bom? Então, obrigado aqui pela presença, obrigado aqui pelos comentários e a gente continua em contato nas redes sociais, um grande abraço. e aí a gente